Policial, eu também tenho um caso referente à droga que foi encontrada por uma pessoa, né? Quais os detalhes desse caso? Em serviço de patrulhamento, a nossa viatura preparou com o cidadão as margens da rodovia, aqui entre Jatai e Navislândia, pedindo carona. Então, diante da situação suspeita, o local que ele se encontrava, a gente voltou, fez a abordagem, tratava-se de uma pessoa que não cortava nenhum documento, volume no bolso, a gente fez a vistoria e acabou com o lugar, êxito em encontrar aproximadamente 100 gramas de crack no seu bolso. Então, diante do flagrante, trouxemos ele aqui para a Polícia Civil, onde foi feita a autuação do tráfico de droga e ele ficando à disposição da Polícia Civil.